Esse é o Teu Rodo, é esse Olha a graça, ele tem esse tempo, ele que faz uma filha, vai assim Quando toca a camisa do Flamengo, de gocada Na atividade passa a visão da quebrada Se elas querem perigo, sobe as escadas Que o MT Silvério já tá com a cintura brava O MCT já tá com a cintura brava MT Silvério, só puro com a grete carente Vamos, vamos Que cardíaco at reflection Pica de quadruno Fica de patuno Fica de patuno Fica de patuno Passa, 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 passa Passa, 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 passa Passa, 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 passa Passa, 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 passa Passa, 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 passa Passa, 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 passa Passa, 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 passa Passa, passa, passa Passa, 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 passa Passa, passa, passa Olha a graça, ele tem esse tempo, ele que padroncina, olha assim Contou com a camisa do Flamengo de gogada Na atividade passa a visão da quebrada Se elas querem perigo, sobe a descada Que o MD Silvério já tá com a cintura braba O MCT já tá com a cintura braba MD Silvério, só curo com a grande carente, vamo que vamo Fica de patuno Fica de patuno Fica de patuno Tchau, tchau, tchau.